Qual o desafio que você está fazendo aqui? Chama qualquer empresa do mercado, depois vai um consultor nosso e você vai ver que o preço é o melhor do mercado. Bom, e o bom atendimento que eles têm, né? Super consultores de venda aqui. E aqui você tem um preço muito legal para o Eucaflor. Cinco parcelas de R$ 7,18 um metro quadrado, com tudo, menos a chapinha de porta. E aqui na Rua Tanque Velho? 1-8-5-9 no Tucuruvi. Telefone? 6-9-5-1-3-4-7-2. Grande desafio World Carpets. Não perca você que vai sair ganhando.